Fala galera, aqui é a Malu e no vídeo de hoje a gente está num projeto social, parceria da Femel e da associação Atitude de Patinação Artística, que é onde eu patino pra dar um pouquinho do gostinho do que é patinação pras pessoas que não têm muito contato ou que estão tendo contato pela primeira vez A Malu e a Malu A Malu e a Malu e a Malu A Malu e a Malu Agora a gente vai fazer meio que uma entrevista rapidinho perguntando algumas coisinhas sobre o projeto Como que tu ficou sabendo? Uma amiga me mandou mensagens no direct do Instagram E eu vi os seus stories E tu patinava antes de me tocar? Sim, eu patinava desde o ano passado E tu tá gostando aqui de patinar com a gente? Sim, eu achei uma ótima ideia de fazer um lugar público Porque tem muita gente que tenta patinar assim e não consegue muito bem, então foi uma ótima ideia Tá, e tu quer divulgar teu Instagram? Alguma coisa assim? É... Eu tô ali no 57 Tá, apareceu o arroba dela aqui Então foi isso, obrigada Obrigada Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma